Olá pessoal, está começando agora a nossa entrevista semanal com o governador Raimundo Colombo que traz o comentário da pauta de ações da semana. Governador, seja muito bem-vindo, é um prazer reencontrar o senhor. Prazer para mim, agradeço a todos pela oportunidade, a você pela atenção. Governador, vamos começar falando de defesa civil. Santa Catarina mais uma vez sai à frente e agora vai mapear áreas de risco em todos os municípios do estado. A gente teve hoje aqui a presença do governo japonês que está fazendo uma avaliação, um acompanhamento e assinamos dois documentos que são de extrema importância para a gente continuar avançando. O primeiro é esse monitoramento geológico, esse estudo, levantamento geológico de todo o território catarinense. Então, a partir daqui a 18 meses nós teremos condições e a CPRTM é um órgão federal, é um investimento de 21 milhões de reais, mas eles vão entrar com praticamente 80%. É o primeiro estado do Brasil que faz isso. E aí nós vamos poder ter em todas as cartas que estudam a geologia, as montanhas, a topografia do estado, as montanhas que têm alto nível de risco de deslizamento, as que têm média, as que não têm nenhuma. Quer dizer, toda a questão dos rios, tudo a gente vai ter com absoluta perfeição. É só você teclar no computador e você acessa e com isso você tem a condição de fazer uma ação preventiva, de orientação, de trabalho, de correção, de segurança. Então, esse é um trabalho maravilhoso. O segundo, junto com a Udesc, com a FURB e com todas as universidades do nosso estado, do sistema ACAF, nós vamos qualificar, nós vamos abrir uma escola mesmo de formação, de qualificação, complementar a todos os alunos e a todas as pessoas que trabalham com defesa civil. Então, você, por um lado, você tem a informação, você tem uma informação antecipada do que pode ocorrer e, por outro lado, você tem as pessoas que podem agir, que podem orientar as outras, que podem ser o reforço especial que você precisa num momento de emergência. Então, o trabalho está indo muito bem. Em janeiro, nós vamos inaugurar toda a central de tecnologia e, com isso, agora a gente já está cadastrando as pessoas. E eu aproveito para pedir a vocês que se cadastrem na defesa civil para receber todas as informações. Eu já fiz isso, já estou recebendo e, com isso, a gente tem um sistema que é um dos melhores sistemas do mundo. E não é por acaso, é porque Santa Catarina precisa ter. Nós temos recorrência na questão das enchentes, nas questões climáticas e nós temos que dar atenção devida a tudo isso. E precisamos da ajuda da sociedade. A gente já falou também sobre a importância do programa, mas, agora, o Juro Zero, Governador, completa uma marca bem interessante, que são seis anos aí e mais de R$ 200 milhões em empréstimos. Com esse modelo de Juro Zero, a gente conseguiu avançar muito e ajudar os pequenos. Olha, R$ 200 milhões distribuído, multiplicado em todas as regiões do Estado, a cada R$ 3 mil, cada negócio, é realmente um processo sensacional. Nós aportamos, no início do governo, no BRDE, R$ 200 milhões para multiplicar em um bilhão e meio os financiamentos no setor privado catarinense. E, realmente, a gente cresceu muito com isso. Mas o que mais me apaixona, sim, é ver esse dinheiro investido no pequeno empreendedor, aquele empreendedor individual que tinha uma empresa informal, uma atividade muito difícil e que ele conseguiu regularizar e crescer. Falar agora de um investimento ali na região do Alto e Médio Vale do Itajaí, Governador, que é a implantação da Ferrovia das Bromélias. O que isso representa para o turismo ali da região? Os mais jovens não sabem, mas eu ainda peguei a época em que os trens, sobretudo o trem de passageiro, o trem que ligava ali Rio do Sul a Blumenau. Foi uma estrada muito bonita, feita pelos imigrantes alemães. Tem vários túneis, tem várias pontes, obras de arte que passou 100 anos e estão lá desafiando a engenharia de hoje. E com esse trem ali que vai de Lontras até Piúna, são 15 km, você tem o início de uma grande caminhada, de uma retomada. Claro que, num primeiro momento, um viés turístico. O que apaixonou a gente foi que pessoas da comunidade restauraram a Maria Fumaça, reconstruíram a máquina, reconstruíram com um idealismo tão bonito, uma doação tão forte, reconstruíram os vagões, reconstruíram com o dinheiro deles, estão doando a isso para o uso do público. Então nós fizemos um acordo com o batalhão ferroviário e o batalhão vai fazer por um custo bem barato a restauração, a recuperação e oferecer ao uso essa ferrovia nesse primeiro trecho. E depois nós vamos conseguir fazer outros, eu tenho certeza. Ninguém vai querer parar aí. Para a gente encerrar, governador, vamos falar da edição dos JASC em Lages, que vem superando, principalmente no número de público, famílias indo para o ginásio acompanhando mais uma edição dessa grande competição. Está empolgando, né? Verdade. Que bom. O esporte é alegria, o esporte é saúde, o esporte é relacionamento, é solidariedade. Eu acho tão bonito e foi tão difícil resgatar o esporte amador, motivar as pessoas. Eu acho assim que desses sete anos, talvez esteja sendo o de maior repercussão e pelo que eu estou sendo informado, o melhor de todos. Mas é tão bom ver os jogos abertos sendo de novo um ponto de encontro de pessoas do bem para fazer, através do esporte, um crescimento humano tão bonito. Governador, os policiais militares que estão em formação, eles passaram agora por uma cerimônia bem importante, né? Que foi a entrega da farda para eles. E para a sociedade isso também tem uma representatividade importante, já que muito em breve eles estarão prontos para atuar, né? Tinha lá mais de duas mil pessoas, as famílias acompanhando. É uma formatura, é um concurso muito disputado, todos têm nível superior. É uma polícia de grande qualidade. Agora durante todo esse ano eles receberam toda a formação, o preparo, o aprendizado da missão policial, da missão de uma corporação tão extraordinária como é a Polícia Civil, como é a Polícia Militar. E a partir de agora fica cumprida essa missão. É o maior número de policiais chamados num ano na história de Santa Catarina. Nunca se chamou tantos policiais. Então a união da Polícia Civil, da Polícia Militar, essa integração também nos oferece. Quem ganha por isso é a sociedade, né? Tá certo. Governador, obrigada ao senhor mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado. A nossa entrevista termina aqui. Se você quiser rever a conversa, acessar a edições anteriores do Com a Palavra Governador, o Governo de Santa Catarina tem o canal lá no Vimeo e no Youtube. E para acompanhar o dia a dia das ações do Governo de Santa Catarina, com reportagens, entrevistas, áudios e fotos também, acessa a nossa página no www.sc.gov.br. Na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista. Um abraço a você que nos acompanha e até a próxima. e até a próxima.